Boa tarde. Novos candidatos em cena para as eleições presidenciais, casos sérios de saúde no país e tem novidade também no Palmeiras. Você ficou curioso? Segue aqui com a gente que eu te conto mais nesse giro de notícias. O candidato à presidência do PDT é Ciro Gomes. Ele já foi ministro da Fazenda, já disputou o cargo em questão duas vezes e se filiou a sete partidos, incluindo o atual MDB. No PSOL temos Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e ele disputa a presidência pela primeira vez. O Partido Social Liberal, PSL, vem com Jair Bolsonaro, que cumpriu o sétimo mandato consecutivo como deputado do Rio de Janeiro. Também temos o economista Paulo Rabelo de Castro. Ele é ex-presidente do BNDES e do IBGE e ele atua pelo PSC. E por último, a gente tem Vera Lúcia, militante do PT, que fez sua candidatura pelo PSTU. Ela já participou de algumas eleições estaduais no estado dela, que é Sergipe. Levando isso em conta, pense bem, vote consciente, que já já a gente traz um breve perfil de também outros candidatos. E a vacina contra a meningite está em falta nos postos de saúde de vários estados. A medicação faz parte do calendário de vacinação infantil do país e a primeira dose deve ser tomada aos três meses, o que não vem acontecendo com ninguém. O Ministério da Saúde já admitiu aos veículos de mídia que a empresa produtora da vacina tem atrasado as entregas e que a previsão de normalização disso é agosto. As guerras não cessam no Oriente Médio. Muçulmanos e forças de segurança israelenses entraram em confronto perto do Monte do Templo, na antiga Jerusalém. A polícia de Israel afirma que quem iniciou tudo foram os muçulmanos. Eles começaram a atirar pedras e fogos de artifício contra os agentes de segurança. Isso sem qualquer razão clara e aparente. Há polícias ou granadas para controlar a situação e muita fumaça pode ser vista no local. Porém, ninguém foi ferido e ninguém morreu. E para quem se liga em astronomia e até um pouquinho em astrologia, hoje vai ser um prato cheio, pois acontecerá o eclipse lunar mais longo do século. Ele terá 1 hora e 42 de fase total e quase 4 horas de fase parcial. Para você entender um pouco melhor, um eclipse lunar total acontece quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham. E com isso, o nosso planeta faz uma sombra em cima do satélite, o que resulta em uma lua escura. Para assistir, é só checar a hora que o luar vai aparecer na sua cidade e estar o mais perto da costa possível, ou seja, mais para o leste do país. O fenômeno começa às 4h30 da tarde e acaba às 7h19 da noite. E o bom filho a casa torna. Felipe Escolar e o Felipão é pela terceira vez comandante do Palmeiras. Depois de ter demitido Roger Machado na madrugada de ontem, a diretoria demorou pelo menos um dia para acertar o retorno com o novo técnico. O contrato dura até o final de 2020, mas até lá, muitas águas podem rolar para o verdão. Bom, acaba por aqui esse giro de notícias, mas não sai daí não, tem muita coisa legal e muita novidade para você descobrir aqui nas redes sociais, no nosso aplicativo e no site jp.com.br. E aí E aí